Olá, hoje entrevistaremos Damiane, uma professora de projeto de vida na escola EEE, Dr. Domingo de Magalhães, formada em Geografia, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, da aula desde 2010 e hoje vamos ter a honra de entrevistá-la. E agora vamos começar as perguntas. Você sempre quis ser professora? Se não, o que você seria? Bom dia, Gabi, tudo bem? Essa primeira pergunta, né? Não, quando eu era criança eu sonhava em ser desenhista, nunca imaginei ser professora. Graças a Deus que eu me tornei professora, porque eu não desenhava muito bem. Então, não tinha nenhuma habilidade. Mas me tornei professora, né? Gosto do que eu faço e eu acho que eu faço bem, enfim. Então, não, não pensava em ser professora quando eu era criança. Segunda pergunta, por que você se interessou por essa disciplina? Eu sou formada, né, como você disse, em Geografia e também Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu gosto muito dessa parte, quando se trata das características físicas do planeta Terra. Então, quando a gente fala, assim, um pouquinho do meio ambiente, da fauna, da flora, dessa parte de poluição, são coisas que me interessam. Então, eu gosto bastante e também sempre tive bons professores de Geografia, no meu ensino fundamental, no ensino médio, quando fazia cursinho também. E eu acho que isso me influenciou bastante. Acho que é isso. Terceira pergunta. O que você teve que fazer para alcançar seu objetivo, que é ser professora? Acho que estudar bastante, né, mesmo quando a gente está lá na faculdade, para ter a formação, a gente tem que ter organização, disciplina. E quando eu fazia faculdade mesmo, eu trabalhava junto. Então, eu tive que me esforçar bastante, estudar bastante e ter uma boa organização. Porque senão, eu não ia conseguir esse objetivo. E depois, para ser professora mesmo, tive que estudar também para fazer concurso, né, para poder dar aula, enfim. Acho que estudar bastante. Quarta pergunta. Qual é o seu sonho atualmente? Atualmente, eu estou fazendo uma faculdade de pedagogia agora. Termino em julho. Eu acho que o meu sonho agora é terminar essa faculdade. E viajar. Eu gosto de viajar. Quero ir conhecer outros países. Vamos ver. Espanha, Itália. Então, acho que o meu sonho também seria viajar. Você acha que o que você tem feito aos alunos, que é levar a educação em meio da pandemia, tenha ajudado de alguma forma? Sim, de alguma forma, sim. Não tanto como a gente, né, como os professores gostariam. Porque não é a mesma coisa, né, quando você está na aula presencial ou quando você está na aula online. O presencial, a gente tem a socialização, a gente tem o diálogo, que é muito importante, o trabalho em grupo, para aprendizagem. Então, assim, eu acho que está ajudando. Mas não igual como seria aí numa aula presencial. Entendi. Sexta pergunta. Qual a importância de se desenvolver as habilidades socioemocionais no ambiente escolar, na sua opinião? As competências socioemocionais são muito importantes. Então, por exemplo, quais são? Alguns, né, alguns exemplos. Foco, responsabilidade, organização. E isso é muito importante. Na escola mesmo, começar, né, dando esse foco aí, nessas competências, já na educação infantil, né, depois educação fundamental, média. E vocês aprendem muito nas aulas de projeto de vida e orientação de estudos, né, mas estão, todas as competências socioemocionais estão em todas as disciplinas, tá? E por quê? Por que estudar? Qual a importância de estudar, né, elas, as competências? Eu acho que principalmente por em prática as habilidades que cada um tem, as atitudes, né, e gerenciar melhor as nossas emoções, tomar decisões de maneira aí responsável, positiva. Então, sim, elas são muito importantes, né, na escola e na vida também profissional. Sétima pergunta. Como você mantém o controle na sala de aula ou no IAB? Como você consegue manter? O controle, eu penso, controle com os alunos, acho que seria isso, né? Sim. Eu gosto muito de dialogar com os alunos, de conversar bastante, e isso auxilia e facilita também na aprendizagem, na aprendizagem, né, dos alunos. Às vezes eu sou um pouco rígida, um pouco brava, e acho que é necessário, né, então eu acho que seria isso, mas o diálogo aí é o principal. Então, uma pergunta. Onde você acha que vai estar daqui a cinco anos? Cinco anos? Eu acho que aqui em João mesmo, e dando aula. Nessa época do ano, dando aula. E aqui em João. Nona pergunta. Você já pensou em desistir da sua profissão? Desistir já no início da minha profissão, quando eu comecei a lecionar, né, eu comecei como eventual, substituía aí os professores que faltavam, e eu não ia sempre para a escola, né, então ganhava pouco. Então já pensei sim, mas graças a Deus não desisti, estou aqui. Estou como sendo professora, e como eu disse, eu gosto. Eu gosto bastante. Bom, já estamos no final, né, a décima e a última pergunta. Como você descobriu o seu projeto de vida? Meu projeto de vida? Meu projeto de vida, né, foi ser aí professora, e eu descobri, acho que principalmente pelo apoio que eu tive dos meus pais, né, que eles sempre me apoiaram para estudar, e eu gosto muito de estudar, então acho que isso também foi importante, né, para a escolha do meu projeto de vida. E eu também tenho irmãs professoras, então acho que me influenciou bastante também. Né, elas me influenciaram bastante nessa escolha de ser professora. Bom, e só isso, chegamos ao final, e obrigada por conversar, professora. Obrigada, viu, Gabi? Eu gostei de participar aí, e, enfim, muito obrigada. Obrigada, eu.